Música Venho mostrar para vocês hoje aqui um experimento empírico Eu quero mostrar o efeito da frequência do cobre na prática Bom, como vocês todos sabem, tudo tem sua própria frequência Então para efeito de experimento, vamos pegar aqui a frequência do quartzo Vocês estão observando aí 167 Hz Vamos pegar aqui a frequência da prata Vamos pegar a frequência do ouro, mas com onda Schumann 7.83 Hz Vai ter pulsação e frequência do ouro É uma frequência bem alta 14.750 Hz E ao mesmo tempo tem a onda Schumann 7.83 Hz E a minha voz, como vocês podem reparar, ela está interferindo na onda do ouro, está vendo? Toda vez que eu falo, há uma alteração Se eu parar aqui e colocar em uma onda O meu ambiente aqui está com 110 Hz No momento que eu começo a falar, há uma variação de frequência Agora, repara um efeito bem bacana a respeito da frequência do cobre Vamos abrir aqui a frequência do cobre Ela está aberta, você vê que ela é bem fixa, né? E mesmo com a minha voz aqui, ela não varia no seu pico Vou pegar aqui a frequência do quartzo e vou abrir junto para vocês verem As duas frequências abertas ao mesmo tempo Está vendo? Não há variação Vamos pegar a frequência altíssima lá do ouro Também não há variação Vamos colocar uma música aqui Também não há variação O que eu quero mostrar com esse experimento empírico É que tudo tem sua frequência E que a frequência do cobre Ela é a única frequência que bloqueia todas as outras frequências Então, se você estiver, por exemplo, em depressão Estiver com pensamentos ruins Você consegue bloquear porque é uma frequência que bloqueia todas as frequências externas Nicolás Tesla falou isso Se nós pudermos bloquear uma frequência externa Nós com certeza teremos maior resistência a todas as doenças Existem ambientes com frequência de doença Por exemplo, em hospital Existem ambientes com frequência de saúde De pobreza De prosperidade Através de uma coisa chamada o campo morfogenético Então, tudo tem sua frequência Mesmo em silêncio aqui, no meu ambiente, você vai ver que ele tem uma frequência Se eu ligar, por exemplo, a televisão Ou qualquer outro ambiente Se eu mudar de ambiente Você vai ver que essas frequências estão o tempo todo nos afetando Quando a gente fala com alguém Você vê que a minha voz aqui está variando, está vendo? Se a gente falar com alguém Uma pessoa dá uma palavra negativa A gente escuta palavras negativas De violência, né? Na televisão, em tudo, em qualquer lugar Tudo isso Afeta a nossa saúde Um dos motivos da frequência do cobre ter esse efeito magnífico É justamente porque ela também funciona como um bloqueador de todas essas frequências Tá? E na imunologia Nós aprendemos que um campo eletromagnético Ela aumenta a quantidade de interferon Eu vou fazer vídeos posteriores Explicando toda essa questão de onda Como funciona A questão da frequência harmônica O que é uma frequência harmônica Eu vou explicar Mas de primeira Eu só queria mostrar para vocês aqui O experimento na forma prática E acompanha essa série aí Que vai ter outros experimentos E eu vou dar mais informação E explicar mais em detalhes ainda Tá? Bem melhor do que Mostrar Mostrar, assim, estudos, né? Que também é bacana Legal é mostrar na prática Eu agradeço aí a todos que estão acompanhando Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux Um abraço a todos E aí Tchau